Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Mais forte Mas o vento cercou minha espanha Eu posso assumir, dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Contrantes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eu só salto Ative o dia do dia Hoje vou voltar, te mando me esperar Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês lá Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado A outra diz que sou um bom amante Quando a gente ama, qualquer coisa serve para me lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou Faço como a pentealeira mostrando que o quarto já foi o cenário grande a luz Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela que existe com o fio de cabelo do meu paletó Lembrei que foi de nosso amor vivido Se aquele fio de cabelo escondido já esteve grudado em nosso amor Quando a gente ama e na vida e junto a mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe com o fio de cabelo do meu paletó Lembrei que foi de nosso amor divino Que aquele fio de cabelo escondido já esteve grudado em nosso amor Que aquele fio de cabelo escondido já esteve grudado em nosso amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada Cada toada Representa uma saudade Menina Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Eu sou engatinhado Das perna bem grosso Sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde É prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Uhuuu Se a mulher descobre É chumbonaza Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Tchau, tchau Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Jogamos pra cima, Goiânia, vocês vão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo aquele não tem medo Dá uma olhada Trinta no tempo do nido Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Ela ficou sábado Que vem Ela ficou boa Eu, mas a minha mulher Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parta, bezerro e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão e as traias que o papai usava E manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava Rebulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses, encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida, fazer compras pra semana inteira O papai ia gritando com os dois, e eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes facendas cercadas Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um coloniano, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de voo Tem um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, bem melhor que não tiveram Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Limper-se, para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encha de amargura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite em claro, dentro de ti Passar a noite em claro, dentro de ti Peixe Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite em claro, dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas e amor à luz Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti No recanto onde moro é uma linda passarela O carijão canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu corroçado bem O Deus te sente nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de cela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Calinhada no ferreiro Papagaio e tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o pico pra fora Deixo cedo a curva o tela Eu levo meu viradinho Eu levo um pouquinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce cedo na tela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em linho E não cortando aqui na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer meu tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Música Música Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo o meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia de certa pintou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outra hora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste regido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Que não volta mais A vida Seu triste regalo Ou seja Que não volta mais Do tempo da infância Porque euаковá Nesse tom, meu irmão, a muito ödecação Vai lá Os passarinhos Enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-de-vindo E a tarde na capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tem o dó Por saber que na falhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar As lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de furbar E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Um abraço a todo o povo do interior De São Paulo Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenari Ver passarinhos cantando Quando o velhão pergudir Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morando Os bizernos no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojole e a moenta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mana Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Lobando o dia da gente O pé de dama da noite Junta ao mastro de São João E até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um bocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada Da paixão que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante Da tristeza repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram sobre o chão Ali peguei O sono Então sonhei com ela E acordei Com o soro Só no coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas Caminho sem direção E de repente Vejo que todo o caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro sem boiar Montado na vontade De te encontrar Amargando uma saudade Eu vou vivendo Buscando o seu amor Eu vivo a caminhar Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, 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 ai Saudade volta Mas você não vem Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, 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 ai Ai, ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem E aí, ai, 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 ai Chega lá, hein Comprei uma matadinha Do coronel do coronel E do rancho de barroco Amarrei com cipocambia E na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo Eu não me incomodo Que me chamem Deita e filha Todo lugar E me canta Muita gente Amarrei com cipocambia A coita pesta uma roupa, dois remos de sucumbida Se joga a garrafa na rua, sozinho o homem não tira Cabivar é beijo a disco, quando cai na minha mira O churante joga a flecha, lá do barranco ou reguia Eu sou grande pescador, também gosto de gatilho Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Torre piquita, viosa, contente o povo, o delira Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se detira Vá do palma e vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece, vou cantar da cor Nem sabe o gosto de quem, a pinga com sucumbida Morando lá na cidade, não se come cambuquinha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra quem curte, modão Eita, ó Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Oh, seu Toninho Oh, seu Toninho Quando olho na parede E vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num canto sem fim Sento na cama e fico sozinho Sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levando e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a luz Vejo a luz Vejo a luz Vejo a luz Vejo que você deixou Aí então Desespero Lava me a calma Eu saio pra rua E até minha alma Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar, eu lhe agradeço Por empadecer, como eu padeço Tentei mil vezes e me mande a morte Levanto, vou no par da roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Ai, então desespero, volta minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Vai em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar, eu lhe agradeço Por empadecer, como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Se inscreva no canal do Stavo Neves Stavo Neves, é isso aí galera Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleiton Guiar, né, Bananá? Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô, Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar Galvais O março é distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Aô, Brasil! Quebra tudo, Líder! É! Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que tá assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho Sua amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía naquele turgúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Aô, Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões que tá curtindo Ah, Solimões, aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha És minha rainha E eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do Trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galo Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Mais barulho, Campo Grande Viola que não presta Paga que não corta Se eu perder o quê? O que importa? Unir! O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Canacaiana Um dia lá na roça Me deu cedo e toda hora Joguei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Deixada que não presta Barca que não corta Se eu perder o quê? Hoje vai! Vamos, Lino! A fazenda do meu sogro Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Trouxe a moça de presente Casamento que não presta Taca que não corta Se eu perder Vocês! Osso e mais! Vamos, Lino! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Mas sou pia-se em cabã No estado de Goiá As belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Desperdido dos goianos Meu povo pode contar Com esse piracicabã Onde? Capião da minha foi, se não pega pico Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da minha enganchada não prejuvisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar Botando na carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem rodeira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinqueiro Eu me virei duas vezes e não sou de moda Eu me virei duas vezes e não sou de moda De manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brincando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se escrava por um buraco na sal Music by Arya Sharma Jagu marcando no sol Se escrava por um buraco na cicama Alisson A velção A velção O Phot ahora A velção Soci фотографisini Amém 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 Amém